Às vezes você tem um HD que está socado de coisas e você não sabe o que fazer Você não sabe o que está consumindo espaço Ou às vezes você é um sysadm e não sabe qual comando utilizar Na verdade você deve saber, sysadm tem que ter um LP ali e já sabe qual comando utilizar Mas hoje eu tenho uma coisa bem legal para mostrar para vocês Mas antes disso, por exemplo, eu estou aqui como root, vou entrar na raiz e vou dar um do menos sh Ele vai listar todos os diretórios aqui para mim com seus respectivos espaços Na verdade sem um s aqui, ele vai pegar o total e eu quero só os diretórios Ele vai listar para mim o tamanho aqui, deixa eu dar um ctrl c O tamanho e o diretório aqui, o que está consumindo E eu consigo ter uma base, consigo filtrar com o graph e pegando assim as informações Eu tenho meu df também menos h que ele vai mostrar aqui para mim O que está consumindo, aqui no caso é a raiz, 96% Mas eu tenho um outro comando, ele é bem legal que é o ncdu Você já ouviu falar desse cara? Aposto que não O ncdu é o ncursediskusage O que ele faz? Ele basicamente mostra com cursers o diretório escolhido Então ncdu, e eu vou entrar aqui no meu home mesmo E dar um enter, ele vai começar a carregar informações E olha só que legal, cara Então ele está mostrando aqui que o meu diretório .local está consumindo 73.6 gigas de espaço O meu diretório AUR, ele está consumindo 11 gigas Então basicamente aqui o que ele mostra? Inhome.slack.jf que eu pedi para listar, é o padrão Ele tem aquele estágio de gigas, megas, gigabytes e bytes Ele tem aqui um percentual que eu posso tirar com a opção G Então se eu pressionar G aqui no teclado G, ele vai mostrar ou o tamanho, ele vai mudar aqui esse gráfico Que é o percentual ao invés de um bar, status bar Ele mudou aqui, ou o G ele vai mostrar o percentual mais o status bar Que é essa tralinha aqui, o sustenido Ele vai indicando quanto mais, consumindo mais ele vai mostrando Aqui ele está mostrando a informação em porcentagem Mais uma vez G, ele só mostra o tamanho sem o status Mas eu quero só com a porcentagem que é melhor Então eu tenho a opção G, eu posso apertar a opção S aqui Para ele ordenar aqui por tamanho, de arquivos diretórios e tal Eu vou botar sempre o mais que está mais consumindo em cima Eu tenho a interrogação aqui que ele está pedindo aqui em cima Press, interroga, for help Ele vai mostrar como que eu posso usar aqui o ncd Claro que eu estou mostrando de uma forma bem básica, Q para sair E eu posso deletar inclusive Está 73 gigas, o que tem nesse local? Vou dar um enter, no shade aqui eu vou entrar também E ele vai mostrar o stream, o trash, o browser, o telegram desktop Todos os meus softwares locais aqui do meu usuário Está consumindo aqui, o que mais está consumindo é o meu steam O que tem aqui? Provavelmente deve ter no steam os meus jogos instalados aqui O CSGO, entre outros jogos E eu tenho uma série de caras aqui Então eu posso, opa Vou carregar aqui de volta que eu apertei Q Então eu posso excluir esse cara Estou sem espaço, preciso de espaço Então como eu posso excluir? É só ir em cima aqui do diretório Eu escolhi de pressionar D Eu vou excluir meu local todo Então eu vou apagar muita coisa, mas é danada Estou sem espaço D E ele está falando aqui Você realmente deseja excluir o ponto local E todos os seus arquivos contidos e tal Sim, eu vou entrar com o direcional do mouse Yes E ele vai começar a excluir Olha lá Já liberou espaço para mim Se você olhar aqui embaixo Eu estou com 78 GB agora de espaço E eu consigo excluindo Em downloads aqui eu vou entrar Aqui eu tenho o Kibs aqui Que eu vou fazer até um review desse cara E tem outras coisas que eu posso voltar Vou entrar com o direcional do mouse Eu dou o teclado aqui E eu posso ir excluindo No config aqui Jitsi Eu tenho outros caras aqui que estão consumindo Poderia também retirar Posso dar um D aqui e deletar Mas um giga não é nada E por aí vai gente Eu tenho aqui o meu Slack Jeff Backup E outros caras O mais que estava consumindo era realmente o local Estava consumindo Estava sem espaço justamente por causa do local O Aura aqui é para me atualizar Os caras que eu estou Como eu estou usando uma base Art Linux aqui Então basicamente Eu preciso do Aura aqui para me atualizar também O software e tal Recompilar Então para mim não é um problema Mas o IceCatch está com 6 GB Então eu vou excluir o IceCatch Ele vai estar excluindo um por vez aqui recursivamente Não tem problema O Darktable Jits Eu também não estou usando esse cara aqui Nem o IceCatch Vou esperar aqui Aqui embaixo também tem uma barrinha O Darktable Jits Também vou excluir O Jitsmith não Porque eu estou usando E assim por diante Ok Então basicamente galera O NCDAN é bem interessante nessa parte Eu posso também usar em outro diretório Para fazer listagem Posso É só eu entrar no diretório que eu preciso CD barra por exemplo Ou melhor Eu posso dar um NCDAN Voltar aqui NCDAN É lá na raiz E ele vai carregar lá a raiz para mim Está vendo Carregou minha raiz Então minha raiz O barro home O que mais está consumindo É 10 GB E aí vai os diretórios respectivos Então eu posso ir alterando dessa forma Eu quero listar o barra TMP Ele já listou aqui para mim Então eu posso passar diretórios Se eu tiver um HD por exemplo Como que é o exemplo aqui O SDB É um HD externo que eu tenho aqui Eu posso dar um NCDAN E ele não está montado Mas eu poderia montar ele E ver o que mais está consumindo lá Eu não vou fazer isso Mas eu conseguiria fazer tranquilamente Ok E galera Muito fácil esse comando Às vezes a gente precisa Como fazer? Fazer uma listagem Escolher alguma coisa A gente vê que O NCDAN Ele é bem interessante No Art Linux Está disponível aí No repositório No artx e derivados Debian também No Slackware Para quem usa Slackware Provavelmente está Deve ter no Slack Builds Deixa eu até ver aqui Tem no Slack Builds Aqui para usar Então bem tranquilo Não tem nada aqui de De requisitos Então dê uma olhada aí E queria falar dos meus cursos Slack.com.br O link está aí na descrição Se você quer aprender mais sobre Linux Meu site está estilo anos 90 Agora Depois dê uma olhada aqui Está bem legal É só vir aqui em meus cursos Pacotando todos os meus cursos Está por um valor bem acessível Olha o valorzinho que está Mais 100 horas de curso de Linux Tem Slackware Programação em Shell Script Como fazer uma página HTML e CSS Eu ensino algumas coisas bem legais Para você Você que é iniciando no Linux Tem um curso também Espero você aí como aluno Eu tenho mais de 3 mil Deve estar beirando os 4 mil alunos Que já estão na minha plataforma Fico muito grato por isso Ok gente? Um abraço Curta esse vídeo E até o próximo vídeo Fui!